Eu me lembro e bem Eu trai o amor que lhe quer Sou bem quem diz muito que vai Não vai ser um nadar Há alguém de dentro de si Não sei qual é a origem a mal Não tem o dinheiro de quem Não tem o trabalho de quem Não tem carboeira que bom Não tem o sentido que vai, vai ver Cantuera me mandou Dizendo que já chegou Chegou para lutar Peripa, perifou, por ti amou Traitia, perifou, por ti amou Tristência clamará Peripa, peripa, peripa Peripa, peripa, peripa 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 O que é isso?